Era uma vez um neném muito lindo que ficava no seu bercinho. Estava tudo bem, até o quarto ser invadido por um ladrão. E esse ladrão subiu no berço do neném. O que esse ladrão ia fazer com o neném? Ele abaixou e olhou profundamente nos olhos do neném. Acariciou seu rosto e pensou o que ele ia fazer com aquela criancinha. O bebê foi ficando assustado e logo começou a chorar. E chorou e chorou. E o ladrão não gostou nada daquele chororô todo. E ficou cada vez mais nervoso. O que seria dessa pobre criança? A criança nenenzinha começou a chorar mais alto e mais alto. Até que alguém ouviu o choro do neném e apareceu. Era o Homem-Aranha. Ele começou a chamar o ladrão para o combate. E o ladrão aceitou e começou a luta. Quem será que vai ganhar essa guerra? O que será que vai acontecer com a criancinha se o ladrão ganhar? Vamos torcer para o Homem-Aranha ganhar, pessoal. Quem quer que o Homem-Aranha ganhe esse combate, deixe um like. E quem quer que o ladrão ganhe esse combate, se inscreva no canal agora mesmo. O ladrão deu um golpe de giro e levou o Homem-Aranha no chão. Mas o Homem-Aranha levantou e levantou com a força total. Deu um golpe super mega master poderoso no ladrão. E derrubou ele de uma vez por todas. E então, o Homem-Aranha colocou uma toca na cabeça do ladrão e prendeu as suas mãos com algemas. Nunca mais faça isso. Vem, vem. Levou o ladrão para fora do quarto e disse para ele aprender essa lição de uma vez por todas e nunca mais voltar para perturbar criancinhas inocentes. Vem! É isso aí, Homem-Aranha! Parabéns! Muito obrigada por salvar o nosso bebezinho! Agora o Homem-Aranha vai ensinar o bebezinho a lutar. Quem quer ver, deixa muito like que a gente mostra no próximo vídeo. Um beijo, pessoal! E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo da Marializem Família! Vem! Viva Pedroninho! Viva Pedroninho! No primeiro vídeo dele no canal, ele acabou mamando! Viva Pedroninho! Viva Pedroninho! Viva Pedroninho! Viva Pedroninho! Viva Pedroninho! Tchau.